Vem cá, vixe ele. 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 a a a a a a a a você vai começar e esse vídeo isso comecei você vai ficar背ado isso vai fazer você vai ficar me gerando aqui 950 950 O que é que você tem que a 950 Eu vou deixar em 950 Por que você tem que Você tem que entender Sim, é Chandra, Safira, Fátima Dupaira que lá em winter Rádio que não foi Ok, esse é Rafa É dois shirts Ok, esse é o preço A price de 660 Que você está dando E você tem que irá o 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 É slow and all over the clothes are slits, elevações, e pain, e pants. Aqui são esse short. Aqui é uma lista de 90 reais. Aqui você terá um de 9.50 reais, você terá um de 9.50 reais, você terá um de 9.50 reais. eu posso fazer isso ok, 1 cm não é mais 1 cm esse tipo também é mas eu vou te contar o que é é isso aqui está na frente, não há nenhum defecto, não há nada, apenas aqui tem extra spots que não há no front, não há todos os lugares, os lugares estão no trades, ok, então eu vou dar esse artigo, apenas 900 reais, não há nenhum defecto, não há fronte, backe ok, lágrimas, ok, 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 O que é, a semana, a semana que eu vou fazer um vídeo que eu vou fazer um vídeo novo. Não είναι nada mais. Eu estou fazendo tudo o que eu estou contando a 2019 que eu vou fazer. beijinho eis co o , 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 13-13 horas que estão sendo vendo os dois Krichas hoje nós estamos a palavra embr deleted e eles não confiariam também sem confiar o original de facto original deisticado original deisticado com original artigo mas algumas pessoas que não estão em se vestindo desistado nós nos visitamos essas duas minhas elas vizelles e nos dizemos e aqui onde foi obrigada por que ele é 3,000 rupis por 2 pears ele é isso com a cabra ele é isso com a back side e esque sleeves only 1300 rupis você tem esse artigo é o original neckline embroidered neckline embroidered você tem esse artigo e imbridei também normalmente você tem esse artigo você tem esse artigo você tem esse artigo é isso com a cabra não sei 1300 rupis só 1300 rupis jimônia 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 um que eu falei em 1400 de 100 com 3 peices e eu tenho mostrando o meios na pedaço e stuff PADAR é isso e dupe aqui que eu sou a pure bambar que eu pôr e 1400 de 100 peices para você a complete 3 peices e vou mostrar outra Aussi e eu vou mostrar a live session inshallah e eu vou mostrar a live um bom dia em janty e vou mostrar a long name garage collection e dar uma Eu vou fazer essa mania todo, Eu vou fazer esse momento já que ele é um estátivo de um pouco. Ele vem um estátivo de um momento, assim que o tamanho é maior e médio. é isso que você pode meover em cima desse vídeo dees que dees que dees brindas isso que é uma outra questão e é isso que eu vou dar logo em 1350 dopes eu vou dar um artigo os dois 18 não há 18 não há 18 não há 18 não é um wszystko 8 10 12 e fyrte inches ele vai escrinçoat escrinçoat ele vai zu unified ele vai ve NO Mujem apne d'uao me yad riquei. Allah hafiz.